Pessoal, começando agora o nosso bloco sobre zonas de cisalhamento, vamos ter essa aula aqui de introdução, depois vamos ter outra aula só falando sobre os indicadores cinemáticos em zonas de cisalhamento, tá bom? Então tem um roteirinho aqui da aula, vamos falar rapidamente uma introdução em cada tipo de zona de cisalhamento. Então a grande pergunta aqui é por que que na natureza, muitas vezes a gente vê rochas que estão deformadas, mas a deformação nessas rochas não é homogênea, ela não afeta todo o afloramento, ela não afeta toda a região. Normalmente a deformação está concentrada em faixas específicas dentro da rocha, você tem faixas que são muito mais deformadas do que o resto. E aqui tem algumas ilustrações que eu tirei do livro do Fossey, tá? Essas faixas que são muito mais deformadas que o resto, normalmente são chamadas de zonas de cisalhamento. E elas são zonas planares ou curva e lineares, né, mais comum na natureza, não vai ser ter superfícies completamente planares, mas superfícies que fazem curva em profundidade. E a característica dessas zonas aí, mais comumente, né, o comprimento é muito maior do que a largura. No livro Fossey, ele coloca um número arbitrário aqui, né, comprimento e largura maior do que 5.1, mas só a gente ter uma ideia, né, que lateralmente elas se estendem muito mais do que na sua largura. Então, um exemplo aqui de um granito, né, que ele tá chegando próximo a uma zona de intensa deformação. Quando chega nessa zona aqui, os minerais se tornam intensamente deformados, até chegam a perder as suas feições originais, viram uma rocha completamente cisalhada. E como é que esse ângulo, né, vai diminuindo em relação, esse ângulo de deformação vai diminuindo quando você vai pra fora, pro seu volume de rocha que não está deformada. Então, normalmente, as zonas de desalhamento são cercadas por rochas com menor magnitude de deformação finita. Tem aqui os marcadores, né, as rochas da parede, então, os marcadores estão esféricos. Quando você entra na zona de desalhamento, os marcadores começam a pegar todas as formas aqui de elipsoides deformados, elipsoides de deformação completamente estirados. E você tem, normalmente, né, um aumento de strain aí do centro, né, das bordas para o centro da zona de desalhamento. Você tem uma transição para a rocha sun, né, que pode ser brusca ou gradacional, dependendo da sua zona de desalhamento. Essa aqui é a figura lá do Ramsey Huber, de 87, né, só para mostrar a divisão da zona de desalhamento. A gente chama de zona de desalhamento duct, quando o estado de deformação varia continuamente, como eu disse, né, se passa de uma forma gradacional da rocha deformada para a rocha indeformada. A gente tem a zona de desalhamento rupt, que, na verdade, são as falhas. Não é uma coisa que você ia dizer falha, mas hoje a gente compreende que há uma gradação aí, né, entre profundidade e superfície, como vou mostrar isso no próximo episódio aqui, onde a gente tem uma descontinuidade, uma superfície que separa as duas paredes. Aqui é o desalhamento completamente rupt. A zona de deformação é muito discreta, só na superfície mesmo. E a gente tem as zonas rupteis-dúpteis, que combinam as propriedades dos dois estilos. E aí, alguns autores separam isso em rupteo-dúpteo, dúpteo-rúpteo, etc., dependendo de qual elemento que está preponderando aí. Essa figura é clássica de vários livros, né, neste caso aqui eu peguei o exemplo do Fossem, de 2012, que mostra essa transição entre os diferentes tipos de zona de desalhamento de acordo com a temperatura e pressão que você está submetendo suas rochas. Consequentemente, de acordo com a profundidade, porque a temperatura e a pressão vão variar bastante com a profundidade. Então, normalmente, a gente tem em profundidade de até uns 10 km por aí uma deformação completamente rupteo, né, dependendo de alguns fatores que a gente já vai falar. Entre 10 a 15 km, normalmente, isso depende um pouco se você está numa área de cráton, numa área de aurógeno, numa área de rift, né, vai ter algumas variações aí nos ambientes tectônicos. Entre 10 e 15 km, a gente tem a transição rupteo-dúcteo. E abaixo disso, mais profundo que 15 km, normalmente, a maioria dos seus minerais, das suas rochas, já está se comportando de forma completamente dúcteo, tá bom? Então, a gente tem essa divisão aí entre o seu superior, médio e inferior, onde zonas que são mais discretas, né, falhas, elas vão crescer aqui em profundidade como se fossem rabos de cavalo. Normalmente, quando você está mais dúcteo, a sua zona de deformação aumenta um pouco, né. E aqui tem uma referência disso com as faces metamórficas também, né, normalmente faces xisto-verde, anfibolito e eclogito. Granolito, né, também de alto grau. Essa figura é um pouco mais antiga de Hansen e Ober, mas é a mesma coisa que você está dizendo, né, que as falhas em profundidade são zonas de desalhamento. Eu acho legal dessa figura que está mostrando para a gente, né, a transformação aqui do rupteo para o dúcteo, completamente dúcteo aqui embaixo, é acompanhada de mudanças no ângulo das falhas, né. Isso tudo aí por causa das profundidades ali, daquela carga litosférica que está em profundidade. A única falha que não muda de ângulo com profundidade são as falhas transcorrentes, completamente em pé, né, porque aí algumas dessas chegam até no manto, como a gente vai ver quando falar de falhas, tá bom? Então, quando a gente olha para uma zona de desalhamento dúctil, normalmente a gente está vendo a porção profunda de uma falha que já foi erodida, né. E a gente não pode confiar muito no ângulo dessa zona de desalhamento de ser o mesmo ângulo da falha em superfície, né, que foi erodido, esse pacote todo foi erodido. Então, se tivermos um desalhamento completamente duque, a gente deve ter erodido pelo menos uns 15 quilômetros de rocha aí por cima, né, como a gente viu ali naquela figura. Se a gente olha para a costa do Brasil, pelo menos uns 30 quilômetros de rocha já foi embora desde a época da formação daquele embasamento, né, de acordo com as condições aí de pressão e temperatura que a gente vê nessas rochas, certo? Então tem que saber distinguir qual o nível crustal que a gente está olhando quando vê as rochas em campo. Aqui é um exemplo de falha de cavalgamento, sendo jogado aqui por cima, e aqui um exemplo de falha normal, que também pode virar um desalhamento em profundidade. Então, eu já falei um pouco sobre essa distinção, né, ocorrem situações em que os dois tipos de deformação, ducto e ducto, pode conviver na mesma zona de desalhamento, no mesmo local, né? Então você tem variações locais, por exemplo, na composição, nem todos os minerais sobre a mesma temperatura e a mesma pressão vão se comportar da mesma forma. Por exemplo, aí, né, sob as várias condições de temperatura e pressão, o quartzo normalmente já está se comportando de forma dúctil, enquanto o feudo espato ainda está se comportando de forma ruptil, tendo falhas. Isso que dá as estruturas lindas aí, milionitas, como a gente vai ver, né? E taxa de strain também, você pode ter porções da sua zona de desalhamento, que o strain está acumulando mais rapidamente do que outras porções, né? Então, a turbulência aí dentro da zona de desalhamento, e com isso você pode ter distribuições não regulares aí, de deformação dentro da zona. Quem quiser dar uma relembrada nisso, volta lá na aula de mecanismos de deformação, tá? Foi uma das primeiras aulas que eu dei no curso de estrutural 2, onde a gente fala muito sobre tudo isso aí, né? Normalmente, no milionito granítico, aí, numa faixa de temperatura de 300 a 500 graus, o feudo espato vai estar rompendo enquanto o quartzo já está fluindo. Se tiver um alfibóleo, uma turmalina, ele pode estar rompendo também, enquanto a mica, o quartzo estão fluindo. E esses contrastes é que dão as estruturas bonitas aí nos milionitos. Alguns outros, vamos falar sobre esses fatores aí que influenciam os mecanismos rúptens e dúcticas, mas para isso eu coloquei aqui aquela massinha que a gente brincava no pré-primário, tem gente que brinca até hoje, né? Quem tem filho aí. E essa massinha, guardadas as proporções, ela se comporta como rocha também, ela se comporta tanto plasticamente quanto rúptilmente, né? Tem uma série de fatores que vai controlar como ela se deforma. E para não ficar só na massinha, eu quis dar também um exemplo alimentício, aqui está a massa de pizza. Tem gente que come massinha, mas vamos colocar a pizza aqui para quem prefere a pizza, né? Então, alguns fatores. Temperatura. Se você tratar a massinha fria, é mais fácil dela se quebrar, mas quando você esquenta ela, ela se torna cada vez mais plástica, você consegue esquentar cada vez mais longe. Taxa de deformação. Se você puxar rapidamente a massa de pizza, ou a massinha, ela vai quebrar, ela vai romper. Mas se você puxar mais lentamente, ela pode se esticar e deformar plasticamente. Então, taxa de deformação, desrespeito a isso aí. Velocidade que aquela determinada deformação é atingida no volume rochoso. Lembrando que algumas porções da zona de saneamento pode estar se deformando mais rápido que outras, né? Então, você pode ter rompimento em algumas porções, enquanto você está tendo fluxo em outras. O tipo de estresse também, né? Se você tentar quebrar essa massinha ou sua pizza usando estresse compressivo, é muito difícil. Você não vai conseguir romper ela, só empurrando ela. Mas se você puxar, né? Usar o estresse intencional, é mais fácil você conseguir romper. A maioria dos materiais segue isso aí. É muito mais facilmente deformar sob tensão, tensão nesse caso aqui, no sentido de extensional, né? Isso tem uma certa confusão nesses termos aí, do que sob compressão. E isso também influencia força de continentes, tá? É muito mais fácil você quebrar um continente abrindo ele, fazendo um rift, né? Do que você deformar ele de forma compressiva. De forma compressiva, você vai ter vários blocos continentais aí que vão sobreviver, que não vão ser deformados pervasivamente em orogênese, em formação de cadeia de montanha. Mas que pode ser muito facilmente rasgado se você botar uma pluma embaixo dele e acontecer ali um rift, tá bom? Então, esses fatores podem também não ser homogêneos para todo o volume rochoso, especialmente taxa de deformação. Em muitos casos, heterogênea. A gente viu, né? Que a gente tem uma transição para dentro da zona de desalhamento, onde você parte de uma rocha sã que praticamente não tem deformação nenhuma. À medida que você vai chegando lá mais perto, você vai aumentando cada vez mais o strain e a taxa de deformação, né? Velocidade de rotação das coisas ali dentro fica maior normalmente para o centro. Mas você pode ter algumas turbulências também dentro da zona de desalhamento, né? Pensar a zona de desalhamento como se fosse um rio correndo e de repente você tem uma pedra, um banco de aranha ali no meio que pode atrapalhar esse fluxo. Por exemplo, né? A presença de lentes tectônicas e objetos rígidos. O que é isso? Uma rocha calcicática, por exemplo, um dique, alguma coisa que estava ali dentro que é mais rígido do que o que está ao redor. Isso vai funcionar como se fosse um banco de areia ou um banco rochoso que o fluxo do seu rio vai rodar ao redor dele ali, né? Mais uma figurinha aqui. Só para a gente ver que quando trata de desalhamento a gente está falando de coisas de diversos tamanhos, né? Nesse caso aqui, essa foto do Forcinho aqui está mostrando uma zona de desalhamento menor do que uma moeda. Da mesma forma, isso aqui a gente tem em outras escalas também, como a gente vai ver. Só adiantando um pouco a questão da cinemática, né? Esse tipo de dobras aqui, os drag folds, né? Que estão sendo arrastados para o lado da zona de desalhamento indica para a gente o movimento da zona. Vamos ver isso quando falamos na próxima aula. Então, os desalhamentos podem ser desde centimétricas até a escala continental com quilômetros de espessor, dezentos quilômetros até, né? Então, a gente tem que lembrar que na geologia estrutural, assim como muitas coisas na natureza, tudo é fractal. Então, você tem repetição de padrões em escalas diferentes, tá bom? Então, esse exemplo eu já dei um pouco antes, né? Os anos de desalhamento nordeste, sudoeste e leste-oeste de mais de mil quilômetros de extensão só no Brasil. Se você for para o lado da África, elas continuam de lá, né? No nordeste do Brasil. E tem uma imagem aqui de Google Earth. Vocês podem brincar lá, vocês vão ver essas grandes estruturas aqui. Elas são todas as zonas de desalhamento. Travessão aqui, os anos de desalhamento patos. Vamos pôr uma interpretação. Os anos de desalhamento patos, Tata Juba, Senador Pompel, Porto Alegre, Picuí e João Câmara. E aí, a gente pode chegar numa escala mais regional, né? Aqui está o local onde eu fiz meu doutorado. Isso aqui se chama zona de desalhamento Pernambuco. Está passando aqui, aqui no caso, atravessando o estado do Piauí. Ela está passando por aqui. E ela causa uma vigação de todas as estruturas em mapa. É aquela mesma vigação que a gente viu no granitinho lá, dos espaços, das coisas, indo para o lado da zona de desalhamento. Só que agora a gente está vendo a escala regional aqui, né? Então, vê como essas estruturas virgam em direção à zona de desalhamento. É porque aqui a gente está fazendo elas serem arrastadas. E aí, eu coloquei esse granitinho como exemplo aqui, ó. Um granito da suíte afeição. É esse afloramento branco aqui, ó. Essa coisa branca que vocês estão vendo, essa textura branca. É esse granito em vermelho aqui, ó. E aí, se a gente pega ele aqui na parte mais central, ele está dessa forma. Ele está completamente indeformado, né? Então, assim, você está vendo já ainda um granito porfirítico. Só que agora eu vou mostrar para vocês as fotos chegando cada vez mais próximo aqui da zona de desalhamento. Então, é como se fosse aqueles granitos que a gente viu aumentando a deformação quando chega mais próximo. Só que agora a escala é de regional, né? Então, esse ponto está por aqui assim, tá? Quando a gente vai se aproximando, olha lá. A rocha vai se transformando num alge em gnais. Olha como é que ela está pegando a folhação, né? Ó, já está bem mais estirada agora. Já está quase virando um bandamento gnais com isso aí. Alge em gnais quer dizer olho, né? Alguém são esses olhinhos de fruto de pato aqui. Quando a gente chegou na zona de desalhamento, olha o que aconteceu. Ela já está completamente deformada. Olha lá. Aí virou, né? Está tudo transposto na direção do desalhamento aqui em Pernambuco. E como é o zona de desalhamento transcorrente, ela está em pé. Então, isso aqui é um exemplo, né? Do que a gente viu lá com granitinho, só que agora em escala regional, em escala de quilômetros aí, né? Acontece a mesma coisa que a amostra de granito quando você sai da rocha sangue e vai chegando até a zona de desalhamento. Mesma coisa disso aqui, ó, né? Tem o granitinho deformado, você vai chegando próximo da zona, você vai chegar no granito milionitizado. Só que no caso dessa zona aqui, o contato é brusco, vocês estão vendo, né? O strain aumenta de uma vez. Normalmente, na maioria dos casos, você tem o strain aumentando aos poucos até chegar na zona de desalhamento. E aí tem mais um exemplo aqui, né? De um milionito ultrafoliado aqui. Essa rocha, esse granulito que vai chegando perto da zona e se deforma toda. E uma tabelinha, essa tabelinha clássica também nos vários trabalhos aí, né? Mostrando os tipos de rocha que a gente tem nas zonas de desalhamento. Cataclasito, tacaclasito, milionito, etc. Vamos falar dessas agora um pouco mais pra frente quando falar de zona de desalhamento rúptil, etc. Só coloquei aqui como exemplo, tem essa revisão mais ou menos nova aí, né? 2017, eu acho, fosse em Cavalcante. Mostrando aí todos esses conceitos que nós discutimos, né? É publicado em Nerd Science Reviews, tá bom? Os zonas de desalhamento rúpteis, então, elas são nada mais que falhas, né? É um volume de rochas deformadas dentro de uma zona de falha e elas podem ser subdivididas em rochas coesas e não coesas. As não coesas, quer dizer, quando a gente pega ela esfarela na nossa mão, né? Ela não tá ali fazendo um material resistente o suficiente pra sair inteiro, né? A gente tem a brecha de falha e o gaújo ou farinha de falha, dependendo do grau de moeção aí, né? De movimento. As nossas coesas tem o seu taclito, as crush brushes e os cataclasites. E aqui é o exemplo de um riolito aqui, né? Que tá... Vê como é que é discreta a deformação, né? A rocha só é deformada quando chega na zona de falha, não tem uma gradação da deformação como nas zonas dúbteis, né? De repente, quando ela sai aqui ela fica toda brechada, né? Então, pedaços da rocha que foram arrancados das paredes e misturaram aqui no meio à medida que essa falha ia se movimentando, tá? Como sempre, não colocaram escala, eu odeio foto sem escala, mas eu acabei colocando aqui. Mas parece ser uma amostra de mão, né? Como a gente tá vendo aqui, parece estar em cima de uma mesa, alguma coisa assim. Poderia ser do tamanho de um afloramento, se a gente nem sabia. Esse já é do Davies e Haynes, Também uma brecha de falha aqui. E aí a gente tem os nomes que são utilizados. A brecha é a rocha inconsolidada com menos de 30% de matriz, quer dizer, muito pouca matriz, mais classos, né? Quando tá com mais de 30% de matriz a gente chama de gouge e quando ela é intensamente moída, chama de farinha, de falha, né? Se a matriz for cimentada, geralmente por quartos ou calcita, aí você ganha um coesão e aí você vai chamar de crush brush, é a brecha do seu crush, aí, né? Ou o brecha de falha coesa. Normalmente essas aí tem fragmentos grandes e muito pouca matriz. Cataclasito é esse nome geral aí pra rocha intensamente moída, que confere um aspecto maciço, né? Parece com sílex, mas eu diria assim, todo mundo já comeu chocolate, né? O chocolate você tem aquele pozinho de cacau que é muito fino e ele é recristalizado ali no aspecto do chocolate ou você poderia falar um doce de leite, qualquer coisa assim pra quem preferir aí, né? Coisa muito fina que é recristalizada. Pra você reconhecer brecha de falha e separar de brecha sedimentar, né? A brecha de falha tem a mesma composição, os classos e a matriz tem a mesma composição da rocha encaixante. A brecha sedimentar pode até ser monomítica, mas normalmente você tem outros elementos aí também. Os pseudotaclitos são esses rabinhos que estão sendo lançados aqui pra dentro da falha. São essas rochas escuras, densas, muito vítreas, micropristalinas. O caquilito é uma espécie de vidro, se não me engano, vidro vulcânico. O pseudotaclito seria o pseudovidro vulcânico. Não lembro se é vulcânico, mas é uma espécie de vidro. E isso aí se forma pela fusão local das paredes por causa do calor na hora que você está gerando atrito aqui no deslizamento das rochas. E aí eles vão, esse calor pode gerar essas injeções de material fundido nas fraturas da rocha. Então aqui, olha só, você está deformando ductilmente, mas nessa rocha aqui você está tendo fraturas, coisas rúpteis aqui. Você pode até estar deformando ductilmente dentro da zona, desculpa, mas nas bordas você está deformando ruptilmente. É uma temperatura tão alta que você vai fundir as paredes da falha e vai injetar essas coisas aí nas zonas extensionais. Isso aí pode te indicar antigos terremotos, antigos rápidas movimentações nessa zona de falha. Mais uns exemplos de pseudotaclitos, esses veiozinhos que entram a partir de uma zona de cisalha neta. Alguns indicadores cinemáticos em zonas rúpteis, coloquei aqui para vocês os marcadores deslocados, camamentos, dicas, é com isso você vai saber que aqui no caso, por exemplo, são falhas normais, as zonas de rúpteis normais. Você pega esse marcador pretinho aqui, ele está mais baixo no bloco da capa que no bloco da lapa. Então tem que ter descido esse bloco. É uma coisa dos dics, esse dico granítico aqui todo seccionado por zonas de cisalhamento rúpteis ou falhas. Essa movimentação aqui é anti-horário, como a gente está vendo para cada bloquinho. Tem também os conjuntos de fraturas de cisalhamento subsidiários de Hiddle, vamos ver isso aí, e os slicken lines e os slicken fibers, as slicken sides, que são as superfícies de falha polidas. Então a gente volta num trabalho muito clássico do Kloss, de 1928, onde o experimento dele era colocar camada de argila, passava um bolinho de argila ali por cima de duas tábuas de madeira rígida que ele conseguia movimentar uma tábua em relação à outra. E aí quando ele movimentava uma tábua em relação à outra, ele olhava os tipos de estruturas que se formavam na argila. E a conclusão é que se formam uma série de estruturas na argila devido à distribuição do strain ali e do stress, que pode te ajudar a deduzir a cinemática da estrutura maior da zona de desalhamento. Então imagina que você tem uma zona de desalhamento no embasamento e você está vendo seus sedimentos, sua rocha sedimentar por cima sendo deformada. Vão se formar várias estruturas na sua rocha sedimentar que te indicam a movimentação dessa zona de desalhamento que está lá embaixo. Então desenho clássico aqui também, Davis e Heros, distribuição do stress, do strain aqui. E os tipos de faturas subsidiárias que vão se formar, tem vários deles, tem o par conjugado que é o R e R' que são as faturas de Riedel. Elas vão fazer um ângulo específico com sigma 1. A gente tem as faturas extensionais T, vou mostrar mais para frente, e as micro falhas de cabogamento, as falhas P. Elas todas têm relações cinemáticas importantes entre si e essa distribuição dessas estruturas tem a ver com aquela questão de onde estão os planos de máximo desalhamento, dentro de um corpo sendo submetido a uma tensão. Então quem quer lembrar disso aí volta lá nas aulas de estrutural 1, mecânica dos meios contínuos. A gente lembra aqui que quando a gente coloca uma tensão sigma 1 em uma direção, a gente vai ter uma distribuição do stress tal que os planos de máximo desalhamento vão estar fazendo ângulo com isso. Teoricamente, lá seria um ângulo de 45 graus, mas na maioria dos materiais, devido ao atrito interno, ângulo de atrito interno, a maioria deles faz um ângulo de 30 graus com sigma 1. Então 60 graus em relação à outra e sigma 1 está no ângulo agudo. Então, distribuição das fraturas subsidiárias, as pares de R, o R e a R linha são fraturas cisalhantes, quer dizer, elas têm uma movimentação cisalhante aqui. Uma é horária, a outra é anti-horária e elas fazem ângulo de 60 graus em si. R é uma fratura sintética, quer dizer, ela possui o mesmo movimento da zona de desalhamento. Lembre-se que a zona de desalhamento está passando por baixo aqui. Isso aqui que a gente está vendo são estruturas no sedimento por cima. Então, aqui está o sigma 1, a zona de desalhamento vai fazer 45 graus com sigma 1, que é o desalhamento máximo, mas aqui dentro a gente vai ter esse paço cisalhante que também faz o ângulo de 30 devido ao atrito interno com sigma 1. Então, R faz um ângulo de aproximadamente 15 graus com o traço da zona de desalhamento. R linha é a fratura antitética, quer dizer, a movimentação dela que é horária, ao contrário da movimentação da zona de desalhamento principal, que é anti-horária. Então, sintética e antitética quer dizer em relação à zona de desalhamento principal. Como é que a gente mata esse desalhamento? Você tem sigma 1 aqui, o sigma 1 sempre empurra tudo para o meio. Então, se ele está empurrando aqui, essa parte aqui da parede tem que estar descendo, essa parte da parede tem que estar descendo. Mesma coisa do lado de cá, tem que estar descendo para o centro, tem que estar descendo para o centro. A outra parte vai estar subindo. Então, a gente tem que observar a distribuição das tensões. Normalmente, o sigma 1, que é a maior tensão, está no ângulo agudo entre R e R'. As fraturas P são as micro falhas de cavalgamento de baixo ângulo, que é o sigma 1, está aqui. Normalmente, elas podem ou não ser desenvolvidas. Então, lembrando que isso aqui são coisas que a gente vê em várias escalas também. Pode haver escala de afloramento, pode haver escala de lâmina, pode haver escala continental, esse tipo de coisa. Normalmente, então, as fraturas R se formam primeiro, as sintéticas, e elas são seguidas pelas fraturas antitéticas que ligam, aqui as duas partes da fratura sintética. E isso dá uma geometria que a gente chama de em-echelon. Em-echelon quer dizer escalonada, em escala, como se estivesse subindo a escada aqui. E esse termo é um termo genérico, ele é usado para descrever várias estruturas escalonadas, não só as fraturas de Rydel, várias estruturas que se repetem em uma direção. Então, está aqui um experimento mais novo um pouco, mas também já antigo, de 73. Mesma coisa, aqui tem argila com os marcadores aqui, e os caras têm as duas tabuinhas lá atrás que estão deslizando em relação à outra, no caso aqui com a movimentação anti-horária. E aí, à medida que os caras vão deslocando, vai se formando lá, a zona de desalamento está exatamente na horizontal aqui, na horizontal da foto, desculpa, está na vertical, na verdade, vão se formando as fraturas do tipo R. Na verdade, está aqui a sequência. Então, aqui começou a se formar as fraturas do tipo R, as fraturas R' vão se formando unindo uma a outra, e elas são bem menos desenvolvidas dos caséis. Estão vendo aí? Então, viu o par R, R' você já sabe que a movimentação, o sigma 1 está nessa direção. Então, olha como é que todo o conjunto também, se você continuar rotacionando ele, todo mundo vai tender a deitar na direção da zona de desalamento com a progressão da deformação. Lembre que fraturas R' e o traço delas vão funcionar também como estruturas lineares aqui dentro da zona de desalamento. Elas também vão querer deitar em direção ao sentido de desalamento se a gente continuar essa deformação. Outro exemplo de fraturas em echelon aí na Califórnia, passando por baixo de algum esplay aí da falha de Santo André. Tá bom? Então, a zona de desalamento está passando aqui, e uma série de fraturas R aqui. Provavelmente, sigma 1 está nessa direção. É a mesma coisa, só que na figurinha mais moderna que é agora do FOSSE de 2012, mostrando aí as micro falhas sintéticas R', R' são as falhas antitéticas, as fraturas extensionais que a gente vai falar delas daqui a pouquinho, as P, etc. E a gente tem que notar que nem todas elas precisam estar desenvolvidas juntas, não precisam aparecer juntas. Normalmente, os pares de Heidel e as fraturas extensionais que podem estar preenchidas por veios ou não são as mais comuns. Falando da fratura extensional, então, ela se forma exatamente nessa direção porque é onde você abre lateralmente, seu sigma 1 está nessa direção, o sigma 3 está aqui, é onde você vai ter um alívio de tensão e aí você vai formar a fratura extensional. Tá bom? Então, elas formam-se paralelas da sigma 1 e perpendiculares da sigma 3. Podem ser preenchidas por veios e às vezes isso se torna importante economicamente, se esse veio tiver algum metal que foi arrancado da rocha mãe. você vai ver esses vários tipos de coisas às vezes nos planos de falha. Nos planos de falha o que você vai ver também são as linkensais. As linkensais são as superfícies polidas na zona de falha que são polidas por causa do esmerilhamento de uma parede em relação à outra. Isso aí poderia ser um espelho de falha? Na verdade, nesse caso aqui é uma superfície estriada causada pelo deslizamento de geleira por cima do substrato. Então, polimento glácio-tectônico. Você tem que ficar esperto e que tipo de polimento que você está lidando. Tá bom? Se a gente tiver algumas asperezas, alguns objetos rígidos na parede do plano de falha você pode escavar as estrias, as ranhuras na parede adjacente. E aí você vai gerar as estrias de atrito. E aí nessas estrias de atrito porque tem esses objetos aqui elas vão te dar uma ideia de movimentação na falha, de sentido. Só que a gente tem que ficar esperto com algumas coisas. Por exemplo, essas superfícies polidas e estriadas elas vão crescendo à medida que o rejeito se acumula. E a deformação nessas falhas normalmente é incremental. Cada terremoto ali dá um deslocamentozinho. Portanto, o comprimento das estrias direto não reflete diretamente o rejeito das falhas. Você pode estar ligando uma estria à outra. E aí você não está tendo, não dá para medir diretamente o tamanho da estria e falar que o rejeito é aquele ali. Então você pode ter estrias muito longas bem desenvolvidas mesmo em superfícies falhadas com pequeno rejeito simplesmente se uniu uma estria à outra ali. E o que pode ser interessante à medida que você vai gerando a sua superfície polida ela pode ter irregularidades, buracos aqui e aí você vai ter zonas de baixa pressão nas zonas onde você está abrindo e nas zonas onde você está fechando. Nas zonas onde você está fechando você pode formar estilolitos, nas zonas onde você está abrindo você pode formar slicken fibers, fibras de mineral. Então, às vezes aquele quarto todo fibroso que você vê assim, o calcita, te indica que ali é uma superfície de falha. Tá bom? E aí como é que você vai saber direção, sentido dessa falha? sempre descendo aqui na slicken fiber e subindo no estilolito. Vou falar das zonas rúpteis e dúpteis. Então, essas são zonas que têm feições típicas tanto de deformação rúptil quanto dúptil. Elas estão na posição intermediária da crosta entre os dois domínios. E dependendo se a gente tiver um contraste de reologia forte a gente pode formar coisas lindas aí como os budans, etc. Parte da rocha está se comportando de forma rúptil e parte está se comportando de forma dúptil ainda, dependendo da competência. Agora, eu tenho que ficar esperto que as feições contínuas e descontínuas podem ter se desenvolvido ou não ao mesmo tempo. Esse caso aqui é o caso de uma zona de salhamento dúptil que está bem minoritizado, mas que depois ela é só erguida e sofre fraturas. Essas fraturas não têm coerência nenhuma com a movimentação na zona de salhamento dúptil. Você tem que fazer uma análise das estruturas em relação às tensões para saber se elas podem ter sido formadas durante o mesmo evento deformacional ou não. Nesse caso aqui, não. Não tem nada a ver. não teria como a gente fazer esse salhamento com essas fraturas porque você estaria com o sigma 1 na vertical para as fraturas e a 45 graus aqui para o salhamento. Então, provavelmente é uma rocha que já era deformada e quando subiu sofreu esse falhamento. uma feição mais típica de zona de salhamento é o desenvolvimento de fraturas extensionais rotacionadas do tipo tensio gas. Então, é a estrutura que você bate o martelo e fala que essa zona é ductil ruptil. E essas zonas normalmente têm informações cinemáticas e o campo de esforço muito bacana. Vamos mostrar aqui. O que é que são os tensio gas? a fratura extensional o sigma 1 está aqui a zona de maior salhamento está aqui aí você abre a fratura extensional só que você continua rotacionando essa zona de salhamento e ela vai formar fazer esses formatos de S e aí de repente eu tenho um novo incremento de deformação eu posso abrir outra zona de veio aqui outra fratura extensional a rotação gas são fraturas extensionais ou rotacionadas e elas podem ter sobreposição de várias fraturas uma em cima da outra de acordo com os níveis de rotação como é que a gente sabe a movimentação sigma 1 está sempre no biquinho da última então esse biquinho aqui é a direção de sigma 1 a última vez que abriu e o S vai rotacionar de forma contrária ao seu movimento então está rotacionando aqui no caso anti-horário então essas fraturas extensionais formam-se perpendicularmente a sigma 3 são típicas de regime rútil mas elas estão rotacionando no regime dúctil e com isso elas vão formar essas formas em S olha aí uns exemplos de campo agora onde é que está a sigma 1 tem que estar aqui no biquinho então movimentação da esquerda para a direita também estamos chamando de echelon vocês estão vendo são estruturas que se repetem nesse caso está fazendo os S ela está rotacionando e já está abrindo novas em cima deles então fazendo o truncamento isso aí eu lá na lavra dos crentes na Serra dos Pinhaços uma série de tensioguerstos que não foram muito rotacionadas mas indicando que a gente tinha sigma 1 mais ou menos nessa direção aqui nessa zona aí a coisa pode ficar complicada você pode ter várias várias tensioguerstos vários pares conjugados até é como se tivesse uma grande fratura R e uma grande fratura R' aqui só que em estado ruptu ductu aí você tem duas direções aqui onde você está abrindo a sua tensioguerstos ver como é que a coisa toda é fractal você está trabalhando com estruturas que se formam na direção de R e R' só que já em uma condição ruptu ductu numa escala de afloramento e aí você vai ter pares conjugados cheios de tensioguerstos cada fratura R é como se fosse uma zoninha de salhamento a R e a R' aqui se você fizer a movimentação você vai ver que ou as duas estão entrando ou as duas estão saindo de acordo com o lado das R e R' que você está novamente aí na superposição de várias fases de veio das estruturas muito bonitas sigma 1 sempre no biquinho da última então fazendo ela rotacionar para lá vamos fechar aqui agora com os tensioguerstos de salhamento ductu são né tem vários modelos de deformação para os tensioguerstos ductu a gente tem um tensioguerstos simples homogêneo os tensioguerstos são paralelos das paredes das zonas o strain vai aumentando a gama vocês lembram lá da estrutural 1 que é a deformação cisalhante a gente pode ter strain homogêneo então aqui agora não é mais só uma paredinha só uma parte que está se deformando da rocha e a gente pode ter o cisalhamento puro também vocês lembram lá que só de olhar para as estruturas a gente não consegue dizer o que é puro e simples a gente tem que comparar as estruturas uma com a outra tem que ter várias estruturas da mesma rocha e comparar com a orientação dos elipsoides de acordo com as paredes da zona para saber se o cisalhamento é simples ou puro quem tiver dúvida volta lá no estrutural 1 e aí você pode fazer uma combinação das vários tipos de zona de cisalhamento puro e simples você vai ter a zona de cisalhamento que ela é só simples quer dizer só movimentação lateral a gente vai ter a zona de cisalhamento que é só pura quer dizer só compressão ou dilatação mas a gente vai ter a zona de cisalhamento que está abrindo ao mesmo tempo que está rodando ou que está fechando ao mesmo tempo que está rodando as zonas trans tensivas e transpressivas isso tudo aí vai ter estruturas típicas em cada uma dela exemplos aí de zona de cisalhamento ducto estamos lá na zona de cisalhamento paraíba do sul que é uma zona exposta na divisa minas-rio que vai ter mais de 10 km de largura e milhares de quilômetros de comprimento então a gente realmente quando a gente está quando a gente sai de Belo Horizonte aqui por aí se a gente vai na bacia do São Francisco o grupo Bambuí a gente está com anki metamorfose está com coisas muito rasas à medida que a gente vai andando para a costa atlântica brasileira se fizer um perfil por exemplo de Diamantina para o Rio de Janeiro como fez aí o Chiveg em Lombo de Cavalo e no 1800 e porrada é interessante você vai pegando rochas cada vez mais fundas na crosta você sai de uma rocha rasa que é o Bambuí aqui vai chegando na face de Chistovejo lá em Diamantina quando você está lá em Valadares você já está na face de Sanfibolito alto por aí passou de Valadares você já está no mundo de fundido um monte de rocha fundida granito linaice etc à medida que você vai andando para a costa do Brasil você vai ficando cada vez mais profunda é um perfil muito legal você sair da crosta rasa até a profunda por quê? porque na abertura do Atlântico você surgueu as ombreiras da costa atlântica brasileira e da África então com isso você surgueu essas rochas de tal forma que quanto mais próximo da costa que você vai mais profunda na crosta você está é uma exposição muito legal para a gente estudar inclusive da paisagens lindas como do Rio de Janeiro de Vitória etc esses pontões graníticos em meio ao mar em meio à praia aqui no caso a gente já deve estar uns 30 km de profundidade já na crosta por isso que a gente tem uma zona tão extensa exposta de rochas miloníticas então a gente já está lá embaixo naquela figurinha que eu mostrei que mostra a relação de profundidade com falhas a gente já está onde o rabo de cavalo abriu então a gente está na parte onde a deformação é mais pervasiva possível e nessas zonas o que vai se formar a rocha típica é o milonito milonito é uma rocha folheada e tem uma folheação forte usualmente ela também tem uma lineação forte e ela tem fortes evidências de deformação dúctil normalmente ela tem elementos de trama monoclínica isso aí vai ajudar a gente a fazer a movimentação dessa zona mas às vezes não tem mas muitas vezes tem e usualmente o tamanho dos cristais na matriz é menor do que na rocha indeformada quando a gente consegue comparar a rocha deformada com a indeformada fica ótimo isso aí e ela pode conter porfiroclastos que se comportam mais rigidamente em relação à matriz no caso aqui são porfilos de granada tá bom paxiritrô mas não colocaram a escala que eu tinha que ter pego na legenda deles esse termo milonito é um termo absolutamente estrutural ele não fornece informação sobre composição mineralógica nem deve ser usado como nome centigráfico também não já vimos isso muitas vezes pessoa falando unidade tal milonitos não sei o que não é bem assim os milonitos se formam na zona de salhamento é rocha de zona de salhamento é e você pode ter milonito de granito milonito de gnaice milonito de várias rochas de rocha básica de rocha ultra básica então não é um nome de rocha é um nome de textura ou de estrutura que você encontra na rocha em zona de salhamento não vamos usar isso aí como nome centigráfico nada disso faz sentido nenhum você colocar lá no seu mapa na legenda lá formação não sei o que formada por milonitos milonito pode até se formar na zona de salhamento quando ela chega lá mas fora disso ela vai ser formada pelas rochas que ela contém e tal as zonas milonitos lá mais são que zona de salhamento ductil exumadas estamos vendo aquelas zonas que estavam lá embaixo na crosta esse nome deriva do termo mil que quer dizer moinho pois muito antigamente acreditava que essas rochas derivavam da comunicação física da rocha lá de Lepworth 1895 imaginava que as rochas moiam ali como se faz farinha de falha etc mas hoje em dia a gente sabe que a diminuição do tamanho dos cristais ela é predominantemente para o mecanismo cristais pláticos volta lá na aula de mecanismo de deformação então não é mecanismo de comunicação física são mecanismos de deslizamento de descontinuidades dentro dos grãos etc muito mais fluxo do que comunicação tudo bem os tipos de milonitos então você pode dividir em protomilonito que tem menos de 50% de matriz então ainda está se formando as zonas miloníticas aqui ao redor das porções indeformáveis a gente tem o milonito entre 50% e 90% de matriz olha como essa parte aqui já fluiu bastante e a gente tem o ultramilonito que é mais de 90% de matriz e eventualmente a gente vê algum porfiro ali que sobrou às vezes chamado também blastomilonito é quando você tem porfiroblastos então a gente tem essa distinção porfiroclasto o clasto é a coisa que já estava ali e foi recristalizada e o blasto é a coisa que se formou durante a deformação durante o metamorfismo a gente anda muito junto estrutural e metamórfica no estudo dessas rochas então os porfiroblastos são os minerais que se formaram durante o metamorfismo dinâmico associado à deformação normalmente granada essas coisas que se formam e as custas de minerais luminosos e agilominerais etc então os milonitos podem se formar uma variedade de rochas em uma ampla gama de temperaturas pois eles dependem das condições de cristalização dinâmica dos diferentes minerais para a calcita a condição de cristalização dinâmica é muito menor a temperatura do que por quartos que por sua vez é muito menor que por feio de espato então normalmente quando a gente vê uma zona de exalhamento a gente está olhando lá para o fundo a não ser que a gente esteja tratando como uma rocha muito pouco competente como sal como calcário mármore etc talvez não precisa de uma profundidade tão grande para se formar zona de exalhamento mais dúcteis nesse tipo de material então milonitos de mármore ele se forma em temperaturas mais baixas do que milonitos de granito quartiçosos ou quartizitos então a coisa importante é que a gente precisa para enxergar bem o milonito a gente tem que ter umas contrastes legais de composição etc às vezes tem a rocha que ela é 99% de quartos ou a rocha que ela é 99% de calcita você não vai conseguir enxergar o milonito tão bem você precisa ter impurezas outros minerais para te dar o contraste de comportamento entre um mineral e outro para o milonito ficar mais visível eu já falei isso um pouco sobre dobras em zona de exalhamento para a gente ficar esperto com a deformação rotacional progressiva porque o sentido cinemático pode ser ambíguo então à medida que você vai deformando suas zona de exalhamento você teve um bump aqui uma irregularidade no fluxo você vai nuclear a primeira dobra você pode nuclear a outra dobra nessa dobra você vai ter mais de uma dobra mais de uma fase de dobramento sem ter mais uma fase de dobramento então dobramento superposto mas na verdade por deformação progressiva e em algumas ocasiões como essa desenhada pelo fosse pode acontecer que o sentido de movimentação das dobras aqui do flanco longo para o flanco curto te engana porque na verdade isso são dobras que se formaram lá no começo da deformação e foram rotacionadas então temos que ficar esperto com dobras em zona de exalhamento e a gente falou das dobras em barrinha se formam tipicamente em zona de exalhamento porque até as linhas de charneira que são linhas materiais também vão querer rotacionar para a direção de movimentação na zona de exalhamento já mostrei todas essas fotos na outra aula então vou passar um pouco mais rápido aqui agora alineações de exalhamento as endonites muitas vezes são fortemente alineadas se a deformação for para o exalhamento simples a alineação de exalhamento ela indica o eixo instantâneo ali da direção do exalhamento não do sentido a alineação te dá a direção para você saber o sentido você tem que ter algum tipo de estrutura monoclínica ali que é diferente de um lado para o outro como a gente vai ver na próxima aula então não vamos preocupar muito com isso agora não mas está em um de um milonito lineato budinagem de exalhamento principalmente as rúpteis ductes onde parte da rocha está se comportando de forma rúpte os budantes e parte de forma ductil caindo para dentro aqui dos nexos dos budantes já mostrei um pouco essas fotos na zona de exalhamento paraíba do sul novamente meu pé está aqui e aqui está budantes de rocha máfica ou calça silicática mais resistente onde nos nexos deles a gente tem dobramento forçado passivo aqui e preenchimento por quartos e outros minerais mais fluidos então é a mesma coisa que a gente pensar como se aqui fosse por filoclastos e aqui o fluxo ao redor os por filoclastos se rompem e os minerais menos resistentes vão fluir ao redor dele também é o conceito fractal dentro aqui do milonito a gente vai ter feldspatos que estão se comportando de forma rúptil e quartos e mica que estão se comportando de forma dúptil para a gente pensar nisso em um quadro maior agora a gente tem a rocha milonítica que se comporta ela toda de forma mais dúptil em relação a rocha calcilicática ou máfica no caso aqui é uma rocha máfica parece né então da mesma forma que o filoclastos se comporta de forma rúptil em relação ao quartos e à mascovita todo esse pacote rochoso se comporta de forma mais dúptil em relação a esse pacote rochoso aqui e se a gente olhar isso em uma escala maior ainda a gente vai ver essa zona de salhamento de dezenas de quilômetros se comportando ela toda incluindo todas essas rochas de forma mais dúptil do que a peça cratônica um pedaço de continente que está do lado ali então são conceitos ultramente dependentes da escala e bastante factais novamente ela está aqui minha amiga Elaine aqui a gente fazendo um campo lá na divisa entre Minas e Rio e agora toda essa rocha aqui é a rocha milonítica e dentro dela a gente tem um grande enclave de rocha calcicática que se comportou como se fosse um porfiroclássico de feldospato só que 200 mil vezes maior aqui do que o porfiroclássico então ver como é que dá esse sentimento de fluidez essa rocha milonítica passando ao redor desse grande fragmento aqui e o que é interessante se eu tirei lá da coleção de fotos do Fossem é que dentro desses fragmentos esse fragmento aqui é um fragmento que está menos deformado em relação ao que está ao redor e normalmente os olhos de salhamento quando a gente tem um horógeno uma cadeia de montanhas por colisão de placas a gente colige as placas frontalmente elas formam estruturas compressivas a gente vai ver isso quando falar de falhas mas a partir de um certo ponto você não consegue mais acomodar a deformação frontalmente e uma placa começa a deslizar em relação a outra lateralmente e quando isso acontece a gente vai formar os grandes zonas de salhamento e aí o que acontece os grandes zonas de salhamento vão transpor tudo que elas veem pela frente com exceção de pequenos pedaços como esse como se fosse o milho da canjica que fica ali preservado ali dentro então se a gente quer saber a história geológica de uma área antes de acontecer isso a gente tem que procurar esses pedacinhos que podem conter essas informações como é o caso que o Fossem colocou aqui ele tem uma grande zona de desalhamento transpõe tudo e dentro dela a gente tem uma lentezinha de rocha mais antiga um peixezinho que ficou preservado por algum motivo e aí dentro desse peixe a gente tem uma folhação mais antiga então a gente só vai conseguir enxergar o que aconteceu com esse terreno nessas pequenas porções que foram preservadas ao redor enquanto tudo ao redor foi deformado é assim também que acontecem as rochas mais antigas do mundo as rochas mais antigas do mundo o paleorqueano é orqueano e normalmente elas são encontradas como parte de mudanças ou parte de enclaves grandes bem grandes decamétricos com quilômetros de extensão e ao redor deles são rochas mais novas que já foram deformadas e metamorfizadas em outros eventos então normalmente as rochas mais antigas do mundo se encontram desse tipo de forma beleza isso aí próxima semana vamos falar de cinemática indicadores cinemáticos do exonceramento